Música Êxodo 3 e 6, se podemos ler, eu gostaria de ouvi-los dizendo amém? Amém! Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus Eu quero que você frise muito bem essa parte B do texto Que diz, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus Agora vai em Êxodo 33 Já antecipo minhas sinceras desculpas pelo desconforto de estarmos de pé por tanto tempo Mas acredito que vai valer a pena, muita atenção a leitura da palavra de Deus, por favor Êxodo 33 Nós vamos ler só o versículo 18 Diz-nos assim a palavra de Deus Então ele disse Rogo-te que me mostres a tua glória Rogo-te que me mostres a tua glória Você que pode, diga amém Assente-se glorificando ao Senhor Trago um abraço da minha esposa e dos meus filhos à igreja de Betim Nem sempre é possível que eles estejam comigo Hoje em especial estou vindo do Nordeste do Brasil E cheguei praticamente agora, gente Mal, mal, deu para tomar um banho e vir para o culto, tá bom? Mas a minha esposa e os meus filhos estão de casa cultuando com a gente na intercessão Querem receber um abraço da minha família, meus amados irmãos? Amém! Muito bem Nós vamos refletir nesse texto Ou nesses dois textos que lemos Mas antes disso eu queria só chamar a sua atenção para um detalhe Para um detalhe Prometo que serei breve, tenha paciência comigo Eu acabei de lançar este livro Essência, identidade inalterável Quando você sair por estas portas O pastor Washington estará à sua disposição Em ato contínuo eu também vou para lá dar um abraço nos irmãos Eu fui convidado pelo pastor José Carlos de Lima, lá na Paraíba Um convite que muito me alegrou a propósito Para pregar no evento estadual de jovens E esta foi a temática que eles propuseram Enquanto eu formatava o corpo sermonário Para ministrar aquela igreja Eu percebi que era mais do que um tema Para um sermão Era um tema para um livro Portanto está aqui Este livro que foi lançado há exatos 31 dias atrás Essência, identidade inalterável Para você que é um amante da leitura Neste livro eu trato sobre a questão identitária Do ilustre personagem bíblico O profeta Daniel Entre tantas coisas que você vai descobrir neste livro Destaco três para vocês A primeira delas é que Daniel É o personagem bíblico Mais inteligente O homem mais sábio da bíblia Embora o texto sagrado Aponte para Salomão Nas entrelinhas de Ezequiel 28 Você descobrirá Que o homem mais sábio Foi Daniel Outro sim De um judeu exilado Passou a ser um profeta honrado E por fim terminou Como o único homem da bíblia Que no céu foi desejado Imagine vocês um homem que O céu está desejando Por fim A bíblia também destaca Que entre os profetas contemporâneos Ezequiel e Jeremias Daniel se desponta Como um político Além de profeta E a bíblia o declara Como um homem de espírito Excelente Só ele Recebeu esses três títulos Que eu acabei de mostrar a vocês Mas aqui eu mostro Doze Peculiaridades Da vida do profeta Daniel E faço questão De apresentar a sua essência Porque Daniel também Foi o único profeta da bíblia Que sonhou E vale destacar Que quem sonha na bíblia São apenas Catorze pessoas E entre estas catorze Pessoas que sonham Daniel é o único profeta Se você quiser adquirir Ficarei grato Até porque este livro É uma edição comemorativa E sobrou alguns E eu tenho ali Não mais do que Uns cinquenta Talvez Nem isso Se vocês quiserem adquirir Na editora Trinta e nove E noventa Você vai levar Dois por cinquenta Amém? Vamos refletir Na palavra de Deus Gente Vocês estão com vontade De ouvir a palavra de Deus? Amém! Os textos que lemos Estão no oposto Porque o primeiro texto Que nós lemos Mostra-nos Que Moisés Moisés temeu O olhar para Deus Já o segundo texto Mostra que Moisés Está interessado Em ver A glória De Deus O que mudou Para que Moisés Tivesse essa intenção Alternada? O que mudou No coração de Moisés Para que Quando ele sobe Norebe Pela primeira vez Ele Queira ver o fogo Mas teme Ver a Deus E quando ele sobe Norebe Pela quarta vez Que é o texto Que lemos Ele quer ver Deus Independentemente Do poder Que emana Do fogo De sua glória Primeiro Ele quer ver O fogo Mas teme Ver Deus Depois Ele até Desconsidera O fogo Pelo desejo Incessante De ver A face Do Senhor Eu sei Que está no contraposto É paradoxal Mas existem Algumas verdades Embutidas Nesse contexto E eu queria pregar A vocês Na noite de hoje Para esta primeira Segunda-feira De 2024 Pelo menos A primeira Que vocês cultuam Porque Na primeira Deu no dia Primeiro Literalmente falando Então Para esta Primeira Semana Em que vocês Estão Se desempenhando Em se deslocarem De suas residências Para virem ao templo Buscar a face Do Senhor Eu queria pregar Sobre Da autoridade A intimidade Revela-se Quatro faces Da glória De Deus Da autoridade A intimidade Revela-se Quatro faces Da glória Da glória De Deus Se você puder E quiser Caso isso Não te constanja Não é obrigado Que ninguém faça Mas é aconselhável Que faça Olhe para a pessoa Que está próxima A você E diga para ela Da autoridade A intimidade Revela-se Quatro faces Da glória De Deus Vamos lá A primeira vez Que Moisés Sobe No Horemb Deus Lhe ortoga Deus Homologa Deus Lhe dá Patente De autoridade Para que ele Liberte Israel Do Egito Na figura Simbólica Do cajado Está Autoridade A Moisés Que fora Liberada Pelo próprio Senhor Para que por Meio desta Autoridade Ele tivesse Condições De liderar Israel Enquanto Israel Saia Do Egito E caminhava Em direção A terra Prometida Neste episódio A Bíblia Diz que Chegando ele No Horemb Ele vê Uma sarsa Que queima Mas não se Consome A atração Da visão Como que Um imã Puxa Moisés Em direção A sarsa Que queima O detalhe É que Quando ele Se aproxima Deus Coloca um Limite Dizendo Não se Aproxime Este Episódio Marca A revelação De Deus Para a saída De Israel Do Egito Vale destacar Que Moisés Um tanto Um tanto Quanto Perplexo Sobre tudo Que está Acontecendo Neste Momento Ele Chegou a Pensar Que Deus Estava olhando Para ele Como alguém Capaz Mas ele Se julga Incapaz Ao dizer Para Deus Que não Vai Conseguir Fazer Tamanha Não vai Conseguir Na verdade Desempenhar Tamanha Responsabilidade Em liderar Um povo Tão numeroso E aí Deus diz Não é você Moisés Quando perguntarem Para você Sobre quem É que está Mandando você Liderar Esse povo Você irá dizer Que eu Sou o que sou Lhe enviou Esta expressão Mostra que O Deus Que está Falando com Moisés Já tinha Um plano Arquitetado Porque quando Você olha Para Para José Que vai Governar O Egito Você vê Que um varão Aparece Antes da Sarsa Queimar Deus Sempre tem As suas maneiras De se apresentar O detalhe É que tem Hora Que ele Se apresenta Mostrando Que chegou Mas tem Hora Que ele Está presente De forma Misteriosa Sem se Apresentar Quando Na ocasião De José Por exemplo O varão Que aponta O endereço Dos irmãos Pode ser Condicionada Por duas Vertentes A primeira Linguagem Mostra Másculo Isto é Um homem Alguém Que pertence Ao sexo Masculino Mas a segunda Figura de linguagem Pela sua Interpretação Mostra Um ser Angelical Ou Uma manifestação Teofânica Este varão Que aponta O endereço Dos irmãos De José Faz com que José Vá para a cisterna Da cisterna Para o Egito Do Egito Para a vitrine De escravos Da vitrine De escravos Para a casa De Potifar Da casa De Potifar Para a prisão Para que só então Ele chegue A cadeira De governo O que você quer dizer Com isso Pastor Antes da saça Queimar Já tinha um varão Apontando o endereço Deus sabe O que faz Mas quando a saça Queima Quem sabe Moisés consigo Pensa Eu sou o escolhido Embora A expressão Por ele utilizada Conota Uma certa humildade Você há de convir Comigo Que ele é um Entre milhões A quem Deus Está dizendo Vou usar Você Quem sabe Por algum momento Ele pensa consigo Deus Usar a mim Quer dizer então Que eu Serei O libertador Só que A saça Queimando E Deus Se apresentando Mostra que Moisés É apenas Mais um instrumento Assim como José Que é um imã De atração Para trazer Israel Para o Egito Para que ali Ele se multiplique E Deus O arranque Com mão forte Com mão forte Então Quando Deus Diz Dirás a Israel Que eu sou O que sou Dirás Ao meu povo A faraó E a todos Quantos Queiram saber Que eu sou O que sou Lhe enviou Deus Deus se utiliza Deus se utiliza Da expressão Que está Num aspecto Atemporal Isso significa dizer Que Deus está dizendo Eu sou O que Fui Eu fui O que Serei Porque eu Serei O que sou Eu não sei Eu não sei se você Entende isso Mas é bom Que você Entenda Deus está Dizendo A Moisés Em mim Não há sombra De variação Eu sou O mesmo Deus Que mandei O varão Mostrar Um endereço Porque eu fui O que sou Só que fique Tranquilo Assim como eu sou O que fui Eu também sei Que sou O que serei Então já está Tudo tranquilo O passado Eu já resolvi E o futuro Já está Garantido Aí dá glória a Deus Quem achar que deve Porque eu ainda estou Introduzindo a mensagem Mas esse Deus Que agiu lá atrás Está agindo hoje E vai continuar agindo amanhã E só dá glória a Deus Quem entende isso Quando Deus Diz isso A Moisés Ele está dizendo A autoridade é minha Mas eu compartilho contigo Da autoridade que tenho Porque o homem Não tem autoridade É Deus que dá Autoridade para o homem O homem não é nada Sem Deus Mas com Deus Ele dá conta De ser alguma coisa Bendito seja o nome De Jesus Então vai Moisés Porque agora Eu estou te dando Autoridade Só que Moisés Gostou desse negócio De se encontrar Com Deus Norebe Ele desce O tempo passa Ele começa A liderar Israel Determinado o momento Do seu ministério Ele sente saudade Do Horebe Onde a saça Queimou E ele quer voltar Para o mesmo ambiente Onde um dia Ele viu o fogo pegar A alma da gente Sente essa necessidade De se aproximar Do calor Que emana de Deus Né gente Lá vai Moisés De volta Para o ambiente Do relacionamento Quando ele sobe No Horebe Pela segunda vez Em Êxodo Capítulo 25 Deus também Dá para ele Uma visão Mas nessa visão Já não tem fogo Na primeira vez Que ele sobe Tem visão Com fogo Na segunda vez Que ele sobe A visão é Sem fogo Na primeira vez Que ele sobe Tem calor Que produz paixão Na segunda vez Que ele sobe Tem revelação Que produz Responsabilidade Porque vida com Deus Não é fogo Todo dia Gente Vida com Deus Não é sarça Que queima Todo dia Mas com fogo Ou sem fogo É nossa obrigação Servi-lo Com responsabilidade Quando Moisés Sobe no monte Pela segunda vez Deus mostra para ele A construção Do tabernáculo Deus está dizendo Para ele Vai ter que trabalhar Até quando faltar fogo Porque vida comigo Não é fogo Todo dia Mas a responsabilidade Diária Bendito seja Deus Vai construir O tabernáculo Moisés Então Na primeira vez Que ele sobe Deus dá a ele Autoridade Na segunda vez Que ele sobe Deus dá a ele Revelação Através da visão Mas Moisés Não se contenta Com revelação E com autoridade Ele quer mais Ele quer mais de Deus Então A partir de Êxodo 28 Ele começa a criar Interesses de novamente Estar no monte Quando nós nos aproximamos De Êxodo 30 Moisés está no monte Pela terceira vez Agora Deus dará a Moisés As tábuas da lei Agora Não é autoridade Agora não é Revelação Agora é mandamento Porque não adianta Nada ter autoridade Ter visão Mas não ter Palavra Na mão Deus está dizendo Para Moisés O que vai alcançar O perfeito equilíbrio É o que eu te dou Agora Porque culto na Bíblia Nem sempre Foi entrega Culto na Bíblia Era Relacionamento Mas por causa do pecado Houve uma alternância No culto Deus disse O homem pecou Do culto Eu estou saindo E para voltar para o culto Eu quero entrega Abel entrega Deus volta para o culto O primeiro elemento Básico do culto Chama-se Adoração Ou sacrifício Só que no final Do capítulo 4 Do livro do Gênesis Um segundo elemento É introduzido no culto E isto É chamado de Oração A Bíblia diz Que nos dias de anos Invocaram O nome Do Senhor Só que Este culto Está faltando Alguma coisa Porque neste culto Tem oração Neste culto Tem adoração Mas está faltando Um terceiro elemento Que vai fundamentar A tríade O tripé De sustentação Para um culto perfeito Qual é pastor A palavra É por isso Que quando Israel Sai do Egito Deus coloca limite Em outras palavras Deus estava dizendo Preste atenção É assim que funciona No meu reino Eu consigo usar homicida Mas para ele hoje Eu coloco limite E digo Não matarás O homicida Chamado Moisés Está recebendo em sua mão Uma palavra que diz Não matarás O homicida Eu aceito Mas a prática homicida Eu não aceito Porque vim como estás Tudo bem Mas permanecer Como estás Não dá A lei Coloca limite É o tripé Do culto Culto que tem Muito barulho Mas não tem oração Não é culto Culto que tem teatro Mas não tem adoração Não é culto Culto que tem geograu Mas não tem palavra Não é culto Culto perfeito Tem que ter Adoração Oração E palavra 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 Oração E adoração Eu sei que nesse culto Já teve louvor Nesse culto Já teve oração Nesse culto Agora está tendo palavra Parece que eu estou vendo Que Deus está gostando Desse culto Bendito seja Jesus de Nazaré Agora Olha para mim Quando Moisés Sobe no Horebe Pela terceira vez E recebe os mandamentos Deus está dizendo Para Moisés Você está galgando Relacionamento Porque a tua vida Comigo começou assim Primeiro eu te dei Autoridade Mas você não se conteve Pastor Mas pode que Deus Dá autoridade Para alguém Que não se relaciona Com ele Quem foi que falou Para você Que Moisés Tinha vida íntima Com Deus Moisés conhecia Deus De ouvir Falar de Deus Até os 80 anos De idade A vida de Moisés Era uma vida De ouvir Falar de Deus Até que um dia Ele ouve Deus falar E tudo muda Só que a primeira vez Que Moisés Ouve Deus Falar Deus está dizendo Eu te chamo Para a minha obra A gente nem se relacionou Ainda Mas eu já estou Te levantando Como instrumento Para o meu reino Vai É por isso Que eu entendo Que ter uma patente Não é tudo Porque no céu Não vai entrar Olha para cá Por favor No céu Não vai entrar Pastor Pregador Cantor Dirigente Regente Regente Componente Libertador No céu Vai entrar Quem se relaciona Com Deus Porque é uma coisa Você ter autoridade Para falar em nome dele Outra coisa Você ter intimidade Para deitar no colo dele Deus só chamou Dois homens Para estarem No seu coração O primeiro homem Que chegou ao coração De Deus Foi Davi No antigo testamento O segundo homem Que chegou ao coração De Jesus Foi João No novo testamento Tem muita gente Que tem autoridade Inclusive Judas Inclusive Datã Corá E Abirão Inclusive Acã Mas que tem intimidade É pouca gente A minha mensagem Essa noite Não é que Deus Vai te tirar de baixo Para colocar em cima A minha mensagem Essa noite Não é que Deus Está preocupado Em te dar título Porque não é título Que dignifica ofício É ofício Que dignifica título Mais vale um cooperador Cheio da graça de Deus Do que um pastor vazio Da presença do Senhor Tem alguém me ouvindo aqui Eu estou pregando sozinho Moisés está dizendo para Deus Eu quero mais Autoridade Autoridade Eu tenho Revelação Eu tenho Palavra Eu tenho Mas está faltando Alguma coisa Por que você está dizendo isso Pastor? Porque todos nós Sem a presença de Deus Estamos fadados ao fracasso Me explica direito Me explica direito isso Te explico Moisés de certo modo Tinha um desequilíbrio A psicologia Aponta para o desequilíbrio De Moisés Antes dele conhecer o Senhor Ele mata um egípcio E por que ele mata? Porque há um hebreu Que está lutando com o egípcio Então uma ação externa Provoca em Moisés Fez uma mudança interna Não partiu dele Foi alguém de fora Que provocou ele Para ele agir Sem domínio próprio Só que isso é quando ele não conhecia o Senhor Só que depois Houve recorrência Quando pastor? Quando ele está descendo do monte Com as tábuas na mão A Bíblia diz que Quando ele chega embaixo Tem um bezerro de ouro Só que ao invés dele quebrar O que precisa ser quebrado E manter intacto O que não pode ser desestruturado Ele quebra o que não pode quebrar E deixa inteiro O que precisava ser quebrado Mas por que ele faz isso? Porque alguém Que age externamente O descontrola internamente Para que ele haja novamente Sem domínio próprio Moisés é alguém Que quando perde o controle Ele não mede a força Com um cascudo Ele mata um egípcio Não está na Bíblia Um instrumento, gente Não está na Bíblia Que Moisés usou uma faca Uma espada Uma adaga Está na Bíblia Que ele matou o egípcio Muito provavelmente Por um golpe de artes marciais Porque Moisés conhecia Todas as ciências do Egito Deste modo Talvez Moisés Também conhecia Toda a estratégia de guerra do Egito Então por que não dizer Que Moisés dá um cascudo Um mata-leão Um soco na fonte Um chute Quem sabe Uma ajoelhada no queixo Mas ele matou o egípcio É alguém que age Com muita força Além do controle Ele está com tanto descontrole No segundo episódio Que ele quebra As tábuas da lei Quando ele se dá conta Ele tem que quebrar Também o bezerro Porque quebrou O que era para ficar inteiro E deixou inteiro O que era para ter quebrado Mas aí ele se recompõe E vai quebrar O que precisa ser quebrado Aí Deus ensina para ele Que no reino dele Não tem esse negócio De quebrar tudo Eu vou falar Porque está aqui Outro dia Descendo um culto Aí um irmão Me abordou na porta E disse Pastor Já podemos recomeçar A construção do templo Podemos agora Começar as reformas Eu digo Eu não estou te entendendo Meu filho Ele disse Não, acho que a gente Vai ter que reformar o templo Porque hoje Deus te trouxe aqui Para quebrar tudo Aí eu sinceramente Parei Dei uma olhada E falei assim Irmão Eu estou vendo tudo no lugar E para mim está tudo inteiro aqui Aí ele assustou comigo E eu digo Deus não me chamou Para quebrar nada Deus chamou os seus servos Para edificação Se tiver de quebrar Alguma coisa Quem quebra Ele mesmo Bendito seja o seu nome Por que você está dizendo isso Pastor Porque Deus vai ensinar a Moisés Que quem quebra tudo Tem que construir de novo Aí Moisés Recebe de Deus A informação Que escreve Ele até escreve Mas lavrar rocha Agora é com ele Deus estava dando Um lembrete para Moisés Moisés Se controle Quando pessoas Se tirarem do sério Tenha domínio próprio Porque tem gente Se a gente for olhar a ira A gente A gente pisa na goela dele E Deus está dizendo Eu não te chamei Para pisar na goela De ninguém Se controle Moisés Só que Moisés É alguém que tem Tanta recorrência No descontrole Que não é que um dia Deus manda ele Tocar na rocha Mas o povo Está tirando ele Tanto do sério De novo E é o terceiro episódio Que ele bate Quando Deus manda tocar Deus olhou para ele E disse É Moisés Eu estou tentando te ensinar Mas você não quer aprender Então na terra prometida Também você não vai entrar Olhe para quem está do teu lado E diga para ele assim Deus te trouxe aqui Esta noite Para te dizer Que em 2024 Você precisa de domínio próprio Diga para ele Vai meu filho Alcance domínio próprio Tenha autocontrole Autoridade te dá força Mas domínio próprio Te ensina a hora certa De agir Tem alguém ouvindo a mensagem Deus ou estou pregando Só para mim aqui esta noite Moisés descobre Que tem que ir no monte Por uma quarta vez E quando ele sobe no monte Pela quarta vez É aqui que eu queria chegar Para pregar A Bíblia diz Que quando ali ele está Ele diz Senhor Mostra-me A tua glória Quando eu comecei O meu relacionamento contigo Foi assim Quando o Senhor disse Não se achegue para cá Porque o lugar onde estás É santo Eu cobri a minha face Porque eu me preocupei Com o teu fogo Mas me esqueci Do nosso relacionamento Só que agora Eu vim aqui dizer para o Senhor Nem que o teu fogo Me mate Eu quero ter intimidade contigo Me ajude a pregar Jesus Quando ele vai pela primeira vez Deus diz Tire a sandália dos teus pés Porque o ambiente onde tu estás É santo E a pergunta que não quer calar É porque que o pasto de ontem Virou palco da glória de Deus hoje Porque para Deus não existe O lugar santo Que santifica o lugar E a presença do Deus Que nele chega É por isso que É por isso que hora ou outra Vai um crente Lá no terreiro Lá no ponto de tráfico Lá na boca de fundo E quando ele chega Deus chega com ele E o ambiente vira culto A glória de Deus desce Traficante vira pregador Pai de terreiro Vira diácono da igreja Porque quando Deus chega O ambiente muda E se a sarça não queimar Gago não pode pregar Você ouviu o que eu disse? Se a sarça não queimar Gago não pode pregar Mas quando a sarça queima Gago prega A vida muda A história alterna Porque o fogo de Deus Tem poder de fazer O que a gente nem imagina Só que quando Deus diz Tire a sandália dos pés Deus está dizendo Existe um fragmento egípcio contigo O corte de cabelo mudou Moisés As vestimentas já não são mais a mesma Você está parecendo um hebreu autêntico Só tem uma coisa Existe um pequeno restício do Egito Eu acredito contigo E como eu sei o que tu esconde Está debaixo da sola Né Moisés A esfinge de faraó Mas na minha presença Não dá para esconder Nem o que está debaixo dos pés Tire a sandália dos teus pés Para entrar na minha presença O que significa isso? Remova o restinho do Egito Que você ainda leva consigo E ninguém sabe Porque está escondido Porque na minha presença Não dá para se envolver na dimensão Do que eu tenho Para você Enquanto você carrega esse mal O que tenta esconder Aí ele joga a sandália fora Porque o primeiro passo Em direção A intimidade É jogar fora Todo o restício Do Egito Que ainda carrega-se contigo Olha para quem está do teu lado E pergunta para ele Tem coisa do Egito ainda aí Tem coisa do Egito ainda aí Minha irmã Porque se tem Joga fora Porque para ter intimidade com Deus Não pode ter contaminação do Egito Aí ele dá o primeiro passo Eu não tenho tempo para pregar tudo Que eu gostaria Mas vou resumir aqui rapidinho Quando ele dá esse primeiro passo Em direção a Deus Ele está dizendo Eu quero me relacionar contigo Tem alguém aqui Que quer ter relacionamento profundo Com Deus em 2024? Porque o convite de Deus É para a gente romper A superficialidade Porque todos nós Temos uma sandalinha Amarrada no pé Todos nós Temos uma esfingizinha Do Egito Debaixo da sola do pé E Deus está dizendo 2024 É um ano de libertação completa 2024 2024 é um ano de descomplicação Joga fora O que o Egito Faz com você E vem da minha presença Que eu vou te envolver Da cabeça Aos pés Moisés Quando ele vai no Horeb Pela quarta vez Ele já não está com medo Porque já não tem sandália Aí ele chega e diz Eu estou aqui, Jeová E hoje eu não quero olhar A sarsa que queima, não Hoje eu quero olhar Na tua face Hoje eu quero olhar Nos teus olhos Porque do primeiro episódio Para o segundo episódio A gente não sabe o que mudou Se foi a vivência A experiência A convivência Se foi o medo Que acabou Ou se o medo ainda existia Mas a vontade de ver Deus Era maior do que o medo Que ele possuía O que se sabe É que ele chega e diz Mostra-me A tua glória E agora eu prego rápido Para vocês entenderem A primeira lição Que Moisés me ensina Quando ele vai no Horeb Pela quarta vez É que a presença de Deus É indispensável Como assim, pastor? Para 2024 Um lembrete do Deus eterno Para a igreja de Betim A presença de Deus É indispensável Por que, pastor? Porque ele olha para Deus E diz Não me faças Subir daqui Se a tua presença Não for comigo Como assim, pastor? É isso aí mesmo que você ouviu Moisés está dizendo para Deus A tua presença é Indispensável Parece que eu estou vendo Deus conversar com Moisés Ô Moisés Mas você não precisa de mim Olha aí, ó Olha a multidão que te segue Leve-os Você me ouviu mesmo? Olha aí Moisés Quantos milhões te seguem Leve-os Aí parece que eu vejo Moisés Olhando para Deus Dizendo Senhor Senhor Eu não estou preocupado Com quem me segue Eu estou preocupado É com quem me guia Me ajude a pregar Jesus Moisés era diferente Diferente da modinha gospel Desse tempo Que está preocupado Com o quantitativo De seguidores E estão dando a alma Até para Satanás Para ter muito like Na internet Moisés é alguém Que está dizendo para Deus Esse povo não me segue Porque eu sou bom Esse povo me segue Porque tu me guia Não me faça sair daqui Se a tua presença Não for comigo Ai Jesus Me ajude a pregar Eleide Oh Remondro Sérgia Eu queria que você entendesse Que Deus está usando a minha boca Para te dizer essa noite Para de se preocupar Com quem te segue Preocupe Sem saber Quem te guia Porque o mistério de Deus Não é Para onde a gente vai É com quem A gente está indo Quem tem glória a Deus Na boca Para liberar Deixa eu ouvir O barulho de glória Da debetinha Esta noite Canaã não é nada Se o senhor não estiver lá Mas lá mana leite e mel Moisés Pode até manar leite e mel Mas sem a tua presença Para mim é coalho e fel Porque o céu Não é o melhor lugar Do mundo Para se estar Porque lá tem rua de ouro Muro de jaspe Serafim cantando Querubim adorando Não é porque lá tem animais Anciões Tem as bodas do cordeiro Não O céu é bom Porque Jesus está lá É porque Jesus está lá E o inferno não presta Não é porque Satanás está lá Aconteça a parte de anjo caído Porque lá tem principado Potestade Oste espiritual da maldade O inferno não presta Porque Jesus não está lá Porque a gente tem que entender Que bom mesmo é ter Jesus na veia É ter Jesus na vida É ser cheio Deixa eu ver quem crê aqui No que eu estou pregando Põe a mão no ombro do irmão Que está do teu lado Diga para ele assim Não se preocupe com ninguém A tua melhor companhia Está te dizendo Que quer caminhar 2024 contigo O Espírito Santo Está descendo e está dizendo Eu vou te abraçar Vou te ajudar Vou caminhar Vou levantar Vou trilhar Eu vou contigo Tomé Foi um ignorante Porque em João 14 No verso 5 Ele intercala Jesus Em um discurso lindo Vinha Jesus dizendo Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Não vou lhe ter dito Porquanto vou vos preparar lugar E quando eu for Vos preparar lugar Levarei vocês mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Aí Tomé entra e diz Senhor O senhor falou que vai Que tem Que faz Mas agora o senhor não falou Onde é Como é que a gente vai Aí Jesus responde No verso 6 Estou aqui Há tanto tempo E tu ainda não me viu Eu sou Eu sou O caminho A verdade E a vida E ninguém vem Se Jesus tivesse dito E ninguém vai Tudo bem Mas ele diz E ninguém vem Jesus está dizendo Eu não estou te mandando ir Para que você vá sozinho Eu estou te mandando vir Para que eu te acompanhe Olha para quem está do teu lado Por favor E diga para ele assim Jesus está te dizendo Que será a tua companhia Oh Aí dá glória a Deus Só quem entende O mistério desse Só quem entende Pedro olhou para Jesus Em João 6 A partir do versículo 66 Depois Jesus diz Ei vós Não quereis ir também Aí Pedro diz E para quem Não é para onde E para quem Iremos nós Não é para onde Porque onde é um lugar Mas quem é uma pessoa A nossa salvação Não está no céu Está em Jesus A nossa salvação Não está em um lugar Está em Deus Abraça forte Esse irmão está do teu lado Diga para ele assim Tem companhia Para você A presença de Deus É indispensável Diga para ele Abraça essa presença Se agarre nessa presença Eu estou sentindo Autoridade para pregar aqui Gente Eu não sei se tem mais Alguém comigo Mas eu sou Tentecostal Tá Eu estou segurando Mas não dá Porque ele já desceu aqui Já me abraçou Ele está comigo aqui Tem calor dele Palpitando na minha alma Tem mais alguém comigo Eu estou sozinho Olha como a presença dele É indispensável Quem estava chorando Já está rindo Quem estava calado Já está dando glória Abre a boca Debetinho E diga glória Aleluia 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 Sem mim nada podeis fazer A presença de Deus é indispensável Não me faça sair daqui Se a tua presença não for comigo Aí Deus diz Não, então tá bom Eu vou mandar meu anjo Aí revela-se a segunda face Da presença de Deus Qual pastor? A presença de Deus é insubstituível Moisés estava dizendo pra Deus o seguinte Senhor Não me mande arcanjo Não me mande anjo Não me mande querubim Não me mande serafim Eu não quero anciões Muito menos animais Toda e qualquer poção angelical Por mim será desprezada Portanto não me mande seres angelicais Eu só saio daqui Se o Senhor me der a mão e me levar Ai meu Deus do céu Ai Jesus O teu patrão pode ser o melhor patrão do mundo Mas é insubstituível a presença de Deus A tua esposa pode ser a melhor esposa do mundo Mas a presença de Deus é insubstituível Os teus filhos podem ser obedientes do jeito que foi Você amá-los de uma maneira que não consiga dimensionar Mas a presença de Deus está na frente Eu estou sentindo graça pra pregar aqui Porque tem uma nova mensagem sendo pregada Pelos teólogos do Pix da internet Que tem anjo passando com a bandeja na mão Pra tudo encontrelado É anjo descendo É anjo indo É anjo voltando Mas essa noite eu estou aqui na qualidade de profeta de Deus Pra dizer Que não tem anjo coisa nenhuma Porque crente pode ter tudo Mas se não tiver Deus não tem nada É melhor ter Deus mesmo não tendo nada Porque quem tem Deus tem tudo Eu vou mandar um anjo Eu não quero seres angelicais Eu quero a tua presença Mas o anjo vai na tua frente Moisés Eu não fico atrás de ninguém Porque quem me guia não é a bússola Quem me guia não é o GPS Quem me guia não é Miguel, Gabriel Não! Quem me guia é o Senhor Você entende isso, crente? Você entende isso? Aí Moisés continua conversando com Deus E essa terceira é de arrepiar Aí Deus Moisés Eu não vou te mostrar minha glória não Revela-se a terceira face da glória de Deus agora Porque no dia que eu te mostrar minha glória Na totalidade do que ela é Você morre E aqui revela-se a terceira face da glória de Deus É insuportável Vai apertar o calo pra vocês entenderem Deus está dizendo pra Moisés Você quer me ver, Moisés? Mas eu não vou deixar você me ver não Porque se você me ver, você morre Eu quero te lembrar que você lidera milhões de pessoas Que eu te dei autoridade Que eu te dei revelação Que eu te dei mandamento Mas eu não te dei divindade Então lembre-se, Moisés Que homens de Deus Não são deuses dos homens Companheiros, obreiros, pastores Que aqui estão, líderes Deus dá pra gente autoridade Visão, revelação, mandamento Deus dá pra gente até intimidade Mas Deus não dá pra gente divindade Deus está dizendo pra Moisés Você pode ter um pouquinho do que eu tenho pra dar Porque você não consegue resistir tudo que eu tenho pra entregar Porque eu tenho mais pra dar do que a tua capacidade pra receber Só que eu sou tão bom, Moisés Que mesmo tudo que eu tendo pra dar é insuportável pra você Eu vou te dar o que você suporta Eu vou pôr a mão na fenda da rocha Tu passa Eu vou passar E depois que eu passar Eu abro E tu me vê de costa O que você quer Não vou te dar não Mas o que você precisa Fica tranquilo Porque eu também não vou deixar de te entregar Ai, Jesus amado Tem gente querendo ser super estagosto E Deus está dizendo Você nunca será um Deus dos homens Se contente em ser um homem de Deus Não vou dar pra você tudo o que você quer Mas também não vou deixar de dar tudo o que você precisa Levante a mão você que respeita Que Deus não te dará tudo o que você quer Mas também não deixará faltar o que você precisa Eu amo isso em Deus, sabe? O não de Deus é melhor do que o sim do diabo Um indivíduo da minha qualidade Um sujeito igual eu Está pregando aqui hoje nesse altar Não vou me contentar com o que Deus está me dando Vou querer sempre mais Sempre mais Sempre mais Deus está dizendo De lá até aqui Você queria mais Eu fui te dando Mas daqui pra lá não tem mais, Moisés Acabou Chegou no limite Porque daqui pra lá tem que ser divindade Eu só te dou intimidade Então não vem pensar que você vai dizer Eu determino Porque o meu reino não tem determinismo Tá, Moisés? Essa mensagem é coach Essa mensagem é neopentecostal Essa mensagem é da teologia da prosperidade Você não é Deus dos homens Você é homem de Deus Daqui pra lá você não vai Isso aí é pra quem tem divindade E comigo você só tem intimidade Então você não determina nada Você não manda nada Você não põe hora e nem tempo pra nada Mas se esconder na minha sombra Eu faço Eu tenho Eu posso Eu sou A última lição Porque meu tempo acabou Aí Moisés continua conversando com Deus Pastor Marcelo Pastor Elias Pastor Ricardo Guilherme Todos os pastores aqui Moisés continua conversando com Deus Aí diz a Bíblia que a glória de Deus Imunda Moisés Eu amo isso daqui, gente E aí Moisés quando desce do monte O povo começa a pôr a mão no olho Porque a face de Moisés brilhava A quarta face da glória de Deus Entre a autoridade e a intimidade É que a presença de Deus É impregnável Quem tem, tem Quem não tem Vai buscar pra ter Porque quem tem Dá pra saber Olhando nos olhos Podem até não gostar do Senhor Mas quando a gente olha pro Senhor A gente vê um brilho diferente Pode até dizer É um ancião Podia estar descansando Mas tem que respeitar Essa unção Que tá na sua vida Porque quando a gente olha Tem um brilho diferente Na face de quem tem Ah, mas é um menino É um menino Mas quando a gente olha Tem, 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 tem Quem tem, tem Quem não tem, ó Vai chupando o dedinho E pedindo misericórdia Porque Deus está usando A minha boca Pra dizer Que duas coisas Vai acontecer no Brasil A qualquer momento Na verdade Já tá acontecendo O que, pastor? Deus vai mostrar Os que tem Porque quem tem Não consegue ficar escondido Só que Deus também Vai desmascarar Quem não tem E tá fingindo Que tem Como se realmente Tivesse Levante a sua mão direita Pra o céu Porque lá vai Ou você se declara Como alguém Que vai brilhar De verdade Ou Deus Vai te desmascarar Quem tem, tem Quem não tem Deus vai mostrar Que não tem Quem tem Não vai conseguir esconder Deus tá levantando Gente em tudo Enquanto é valado De tudo Enquanto é beco De tudo Enquanto é estado Ao mesmo tempo Que ele tá pegando Gente grande Tá dizendo Eu vou abater Eu vou abater Eu vou abater Eu vou abater Porque quem tem Não esconde E quem não tem Também não esconde Pode tirar a máscara Oh meu Deus Eu tô sentindo autoridade Pra falar isso aqui Viu Quando eu sinto Os negócios Desses aqui É porque vai acontecer Deus vai fazer Uma limpeza Nos púlpitos Da igreja Brasileira Deus vai Desmascarar Os mascarados E se prepara Porque quem Tá na oração Na consagração No jejum E tem vida com Deus Deus vai te mostrar Ela é maracama Eu tô tentando pregar Joãozinho Só que a gente olha Pra algumas pessoas E diz Da onde veio Tem Licença Com todo respeito Tá aqui Dá pra ver Que tem Quem tem Tem A presença de Deus É impregnável Olha pra quem Tá do teu Lá diga pra ela Assim É indispensável É insubstituível É insuportável Mas também É impregnável Olha no olho dele Vê se tem Ou se tá vazio Chocobalof Quem tem Mostra que tem E Deus tá mostrando Aqui Hein Lá diga pra ela Lá diga pra ela Amandro Kondro Kondro Keri Adara Sidio Kolohau Deus tá descendo Aqui Ele tá renovando Quem é batizado Com o Espírito Santo Que mistério é esse Jesus Ele tá dizendo Na minha boca Eu vou impregnar Alguém Aqui esta noite Eu vou encher Os meus vasos Aqui esta noite Eu vou transbordar Minha glória Aqui esta noite Se tu quer ver A glória de Deus Seja cheio A glória A glória de Deus Orian Oremion Drogondro Seria Mai Oro Sia Ai 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 Aleluia 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 Manda Tua palavra Para que todos Deus por onde o teu filho Recebe dessa glória Recebe dessa glória Aleluia a